os caros amigos sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal e no tutorial de hoje falarei e como descobrir o horário em que seu computador foi ligado o seu notebook ou netbook ok pessoal através do comando do comando system info através do cmd do prompt prompt de comando do windows 10 ou do windows 7 pessoal é para quem está usando o windows 7 e windows 10 ou windows 8 vai sempre na barra de pesquisa do windows e digita cmd e o prompt de comando vai abrir clicou aqui nessa ponta piscando você ele digita um system e é system o e daí ele vai ele vai processar e depois vai listar todas as informações aí sobre o seu disco rígido sobre as placas certo sobre as extensões virtualização do computador do sistema e vamos aqui saber a data exata que o computador foi ligado o notebook ok eu vou clicar aqui mostra também sistema operacional em inglês ou português e também é só entendeu mostra tudo aqui a bios também é certo através do comando system info e vamos aqui saber o horário em que horário computador foi ligado beleza aqui ó data da instalação original sistema pessoal foi dia 8 do 4 e o tempo de inicialização do sistema foi no dia 13 e no 4 de 2020 ou seja ele foi ligado às 12 horas e 49 minutos e 35 segundos então isso aí para gente saber em que momento em que hora e que dia foi ligado o computador a última data de de ligamento aí o inicialização do sistema ok pessoal então desde já agradeço aí todos os inscritos vídeos do canal deixe seu like no vídeo que incentiva a nós produzir esse tipo de conteúdo e também fica opção de vocês aí ativar o sininho de notificação para estarem acompanhando todos os os conteúdos do canal e aí e aí e aí e e